Seção 4ª. Do Termo de Ajustamento de Conduta, TAC. Artigo 19. O Termo de Ajustamento de Conduta, TAC, é o ato jurídico pelo qual a pessoa, física ou jurídica, em regra, reconhecendo implicitamente que sua conduta ofende ou pode ofender interesse ético individual ou coletivo, assume, perante órgão público legitimado, o compromisso de eliminar a ofensa ou risco, através da adequação de seu comportamento às exigências legais e éticas, mediante formalização de termo. § 1º. O TAC depende de proposta do conselheiro sindicante ou de outro membro da Câmara, após a apresentação de seu relatório conclusivo, e será afirmado após aprovação pela Câmara de Sindicância. § 2º. O TAC será admitido nos casos em que não envolvam lesão corporal de natureza grave. Artigo 129. § 1º a 3º do Código Penal. Assédio sexual ou óbito do paciente. Artigo 20. O TAC é sigiloso e será assinado por membro da Câmara de Sindicância que o aprovaram o Corregedor e o médico interessado, tendo como embasamento legal a Lei nº 7.347.985, inciso 2º do artigo 17 deste QPEP. § 1º. O CRM figurará no TAC como compromitente e o médico interessado como compromissário. Artigo 21. São cláusulas obrigatórias do TAC, dentre outras. Inciso 1º. Objeto. Descreve o S fato S imputada S ao médico. Inciso 2º. Cláusula de comportamento, impõe o médico portar-se de acordo com o determinado no TAC. Inciso 3º. Cláusula de suspensão da sindicância, fixo prazo de suspensão da sindicância, com atenção aos prazos prescricionais estabelecidos no QPEP. Inciso 4º. Cláusula de fiscalização, define como será feita a fiscalização do TAC como dever ao médico compromissário demonstrar o cumprimento das metas e obrigações assumidas. Artigo 22. O TAC não pode ser firmado nos autos da sindicância que tenha no polo ativo a figura do denunciante. § 1º. A fiscalização do cumprimento dos termos contidos no TAC caberá à corrigedoria do CRM respectivo. Artigo 23. O descumprimento dos termos e condições contidas no TAC implicará abertura de PEP. Artigo 24. O médico que aderir a um TAC ficará impedido de firmar novo TAC, sobre qualquer assunto, pelo período de 5 anos. Artigo 24. O TAC. 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 O